Agora ou nunca, vem me abraçar O nosso amor sempre viverá Com o que eu vou encontrar Todo desejo de te amar Sempre sonhando, vivo te esperando Quanta agonia, por amor eu sinto Seu lindo corpo, sempre me vacila Não espere mais para viver a vida Agora ou nunca, vem me abraçar O nosso amor sempre viverá Com o que eu vou encontrar Todo desejo de te amar Vem para o amor Assim eu te espero Com todo ardor Quanto te quero Os nossos corpos Assim vão vibrar Nesta aventura Que nunca vai terminar Agora ou nunca, vem me abraçar O nosso amor sempre viverá Contigo Contigo Vou encontrar Todo desejo De te amar 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 Todo desejo De te amar